Vai lá e consegue alguma coisa negativa do homem que a gente odeia. Olha só, é a nossa próxima notícia. Planalto silencia sobre veto da Folha de São Paulo em entrevista à coletiva de diretor-geral da Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a Polícia Federal por excluir a Folha de uma coletiva de imprensa realizada ontem em Brasília. Essa coletiva, conduzida pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, abordou investigações sobre a suposta trama golpista de 2022. Bolsonaro afirmou que durante seu governo nunca impediu o trabalho de veículos de imprensa, mesmo discordando de suas linhas editoriais. E classificou a exclusão da Folha pela PF como um ataque à liberdade de imprensa. Entidades como a Associação Nacional de Jornais e a Federação Nacional dos Jornalistas condenaram a exclusão, destacando a importância da liberdade de expressão. E aí, Fabi, como se analisa esse episódio como um todo? A exclusão da Folha da entrevista coletiva da PF? Porque, incrivelmente, a Folha tem feito aí reportagens críticas à Polícia Federal. Bolsonaro criticando também a Polícia Federal por excluir a Folha. Essa lembrança do governo dele? Qual o balanço, Fabi? Constatação de realidade, né? A gente sempre alertou que iria chegar para todo mundo. E aí, Folha chegou. Ser vetada numa entrevista de um servidor público que tem a obrigação de dizer o que ele está fazendo. Porque ainda nessa entrevista ele teve a capacidade de dizer que ele conversava de forma... fora do protocolo com alguns jornalistas. A gente já sabe, né? A gente já sabe que o pessoal dá aspas, o pessoal fica com o celularzinho na mão, já sabe. Mas a questão é que é um servidor público que tem a obrigação de prestar esclarecimentos. O princípio que está em vigência, ou deveria ainda, no Brasil é da publicidade dos fatos. E a gente está falando de coisas públicas. Então, realmente, a Folha ficou sem explicação. E para quem resolver apertar ou puxar essa corda um pouco mais, vai acontecer igual o que aconteceu com o Marcel. Busy midem de inquérito policial. Ele está levando o segundo, noticiado, inclusive, pela própria Folha. Disse lá que também agora o Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, vai processar porque o Marcel chamou ele de prevaricador. Bom, prevaricador ou não, que eu realmente até concordo com o título dado, porque a definição é técnica, a gente sabe também que esse diretor da Polícia Federal, alinhado com o ministro da Justiça de Lula, alinhado com o Supremo, alinhado com agentes da PF, tem feito um grande serviço ao Brasil. E deixar alguma imprensa de lado, como era na época dos militares, né, bebês? Bebês, vocês falavam tão mal, né, o Lewandowski reproduziu, assim, muito bem a Constituição de 1969, do período militar, que falava da liberdade, que não é absoluta, porque tinha crimes contra a honra, né? Então, é um retrocesso e a Folha nada pode fazer, porque se ela resolver esse PNA, o braço jurídico resolve as coisas no Brasil. Fala, Consta. O presidente Bolsonaro está coberto de razão, né? Ele fazia aquelas saidinhas, era muitas vezes atacado, aí sim, pela imprensa militante, tentavam ficar jogando casca de banana e tudo, ele podia dar uma ou outra resposta atravessada que a imprensa chamava de ataque à liberdade de imprensa, e não era, né? Mas ele nunca fez nada parecido. Quem censura a imprensa é essa turma do PT, tá aí, né? Excluir um jornal centenário de uma coletiva porque não gostou do que o cara falou, do que o jornal falou da Polícia Federal. Isso é um absurdo, é coisa... cabeça de petista, né? É exatamente assim. Quero lembrar também que o ponto de inflexão do lawfare contra o governo Bolsonaro, que veio do Poder Judiciário, né? Começou exatamente com a escolha da diretoria da Polícia Federal, Ramagem. Ali tiraram a prerrogativa que cabia ao presidente escolher, aí agora tem essa figura aí, né? Esse Andrei aí que fala essas barbaridades e faz essas barbaridades e ninguém reclama, ninguém fala nada, porque tá tudo, né? Todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém porque, enfim, o sistema é bruto, companheiro. Então, Brown, é isso. A água vai bater no bumbum de muita gente que até aqui aplaudiu os abusos, né? A história mostra isso pra gente. A história mostra que todo regime ditatorial que pratica censura, perseguição política, ele vai avançando com um aplauso de gente que no início acha que os alvos vão ficar restritos aos seus adversários. A Folha é um jornal de esquerda, todo mundo sabe. O Estadão é um jornal tucano. Hoje, o editorial do Estadão é que o STF flerta com a censura. Mas até aqui o STF praticou censura prévia e o Estadão aplaudiu. Ou ignorou, no caso de um jornalista como eu, que tô sob censura prévia no Brasil. E eles não ligam, porque era bolsonarista. A turminha do MBL, aquele lá que gosta das ucranianas, o Mamãe Chorei, ele foi fazer um debate com o Marco Antônio Costa e ele aplaudiu a perseguição ao Felipe Martins, sem crime, na maior ilegalidade. Ele aplaudiu. Esse é o tipo de gente que representa esse centro isentão. Essa turma que se diz liberal, né? O cara aplaude instrumentalização do Estado pra perseguir alguém. Porque é desafeto dele, porque ele não gosta de bolsonarista, sei lá. Porque é invejoso ou queria carguinho e não conseguiu, não sei. Mas é um negócio... Eles são cúmplices do que tá acontecendo. São cúmplices. Essa gente vai alimentando o monstro que depois engole a todos. Ou vocês acham que a censura vai ficar restrita à turma bolsonarista, à jovem Pan, que teve que mudar, teve que dar uma guinada de 180 graus. Vai ficar restrita à revista Cruzoé, lá no início. O cara que censurou a Cruzoé, porque falava dele, é o cara que tá relatando a regulação das redes sociais num ativismo judicial que atropela o poder legislativo. Isso é o resumo do Brasil hoje, porra. E aí as pessoas não estão... Quem não tá chocado e gritando é parte do problema, vamos combinar, né? Então o presidente Bolsonaro tá coberto de razão de esfregar na cara dessa turma a hipocrisia deles. Ele era acusado de atacar a imprensa e nunca atacou. Fazia a coletiva e aturava as provocações, que eram provocações de militantes ali que queriam uma chamada, né? E aí o que se tem a dizer? As pessoas que morreram, o que se tem a dizer? Porra, não sou coveiro. Num ato de desabafo ele soltava uma dessas. Aí era o que eles queriam. Acho que havia alguns que tinham que sair com essa missão de manhã. O chefe de redação devia virar e falar vai lá e consegue alguma coisa negativa do homem que a gente odeia. É, porra, é assim que faz jornalismo? E ele deixava todo mundo livre. A Folha de São Paulo estampava artigo eu entenda racionalmente como é bom o presidente morrer. Assinado o Hélio Schwarzman. A outra botou 212 adjetivos na coluna dela que o título era Bolsonaro e que são adjetivos reservados apenas para os maiores monstros da humanidade. Que você falaria do Fidel Castro, do Mao Tse-Tung, dos comunistas. Ela se referiu ao Bolsonaro com 212 adjetivos desses. Essa é a mídia que ele respeitou e deixou em paz. E a turma agora não, né? A turma agora vai para cima da Folha, o Alexandre já foi, o STF, a Polícia Federal agora. Não quer, né? Não quer. Cadê, aliás, aquelas reportagens do Fábio Serapião e do Glenn Greenwald? Por que pararam com os 6 gigas? O que aconteceu ali? Queremos saber. Fala, Fabi. Só ia acrescentar que tivemos também, além de tudo, agressão física a jornalistas. Que também o Palácio do Planalto do governo Lula ignorou e nada fez. Então, lembra-se que o Bolsonaro foi processado por conta de levou um furo e agressão física da jornalista da Globo. Nada aconteceu. E para acrescentar em relação aos 6 gigas que o Consta acabou de mencionar, é interessante, mas se a gente for olhar pelo prisma de que você denuncia coisas que seriam capazes de parar um país decente e nada acontece, deve ser muito difícil você continuar peitando. Então, eu entendo, entendo de verdade, mas acho uma covardia dos pares também se silenciarem. Não é o Planalto que silenciou, ele é coadjuvante. Eu vou falar que é coadjuvante porque nessa censura eles não são principais, eles estão sendo usados. E parabéns aos envolvidos. Vocês estão conseguindo calar as mentes mais brilhantes que o Brasil tem. Você, Darcio? Então, eu ia primeiro dizer isso, que ele, na verdade, ele é um coadjuvante, ele não decidiu essa censura. Quem determinou essa censura foi o governo ou algum ente que governa, mas que não faz parte do Executivo. Por quê? Porque eles não iriam permitir, nenhum deles, quer um jornalista que pergunte ao Andrei, por exemplo, o que ele estava fazendo no Palácio da Alvorada com dois ministros do Supremo e o Procurador-Geral e o Presidente da República na noite que aconteceu aquela morte lá na frente do STF. Que até agora aquela morte também não foi explicada a quanto tempo, uma vez que aparentemente a pessoa teria se explodido com fogos de artifício e aí depois surgiram outras versões aí na internet que nunca ficaram muito bem explicadas. Então, nenhum jornalista que possa fazer uma pergunta incômoda vai ter permissão de atuar fazendo aquilo que o jornalista deveria fazer, que são perguntas, questionamentos e trazer a verdade para a população. Então, eu vejo essa medida como uma medida de retaliação justamente daquilo que o Rodrigo trouxe aqui, aos 6 gigas, à matéria do Glenn que trouxe aí as informações sobre o Twitter, o vazamento dela, os Twitter papers. Então, na verdade, aparentemente a Folha de São Paulo está sofrendo aí uma retaliação, uma punição. Mas é só a primeira, tá, gente? É só a primeira. Isso é histórico na esquerda. Vamos lembrar aqui que lá, desde a Revolução Russa, o Serguei Siena e comete suicídio, todo mundo esquece que ele tinha montado era uma editora. Então, assim, pode ter certeza que muitas outras censuras virão. Assista também o Braddock Show ao vivo. Vamos para um último tópico e aí eu vou pedir aos parceiros que sejam breves aí nos comentários, tem pouco tempo, só um destaquezinho final de cada um para a gente encerrar sobre o colapso da Anvisa. Olha essa. Diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse que o órgão corre o risco de entrar em colapso no ano que vem por falta de funcionários. Segundo ele, a situação vem sendo exposta ao governo Lula desde antes da posse do petista em janeiro de 2023. Vamos lá. Uma última rodada aqui. Começa contigo, Fabi, por favor. Olha, tem gente que vai comemorar, tá? Porque a Anvisa, todo mundo sabe o processo burocrático que ela tem e é difícil a gente comentar depois do que nós passamos na pandemia, ou melhor, nem podemos comentar. E sim, o aval da Anvisa é importante, mas já vi muita coisa maléfica na Anvisa e coisas que são extremamente importantes como remédios que o mundo inteiro tem e o Brasil baroninho não tem porque a Anvisa não deixa. Então, não sei o que pensar direito nisso, só sei que os funcionários públicos estão acordando para a realidade. Isso está acontecendo nos correios, né? É Lula, gente. Vocês estavam com a esperança do quê? É isso aí. Faz o L. Diga, Dárcio. É, na verdade, eles têm feito uma comparação com a FDA americana, né? A Food and Drug Administration. A diferença é que lá nos Estados Unidos eles atuam de uma forma frequente, inclusive contra o narcotráfico, entre outras coisas. Aqui no Brasil, essa atribuição não é necessariamente da Anvisa também. A FDA tem 18 mil funcionários e a Anvisa tem 1.400. Agora, eu faço uma sugestão para o presidente da Anvisa que está muito preocupado com o colapso da Anvisa. Parem de cuidar de embalagem de ovo, do vinho, da cerveja, do azeite, enfim, desculpa, do cocô à bomba atômica e cuidem da aprovação das medicações, cuidem daquilo que é importante para a população. Parem de fiscalizar quem produz uma banana, quem faz um queijo e cuidando para que a produção dessas pessoas seja destruída e vai cuidar daquilo que interessa que talvez a população passe a olhar para a Anvisa de uma forma um pouco mais positiva. Infelizmente, como a Fabi trouxe, a Anvisa para a gente é só mais um órgão burocrático de tantas agências. Esse sim é o problema do Brasil. Muitas agências para regular, perseguir, atrapalhar o Brasil de prosperar. Você consta? Eu já escrevi textos muito duros contra a Anvisa no passado, inclusive falando que a Anvisa tinha uma postura meio fascistoide, com essa tutela excessiva, com essa questão de controle absoluto sobre tudo que podemos ou não fazer como indivíduos, coisas que apenas nos dizem respeito em relação à saúde ou riscos que queremos correr. Enfim, é uma visão meio paternalista mesmo. E tem vários problemas que os meus colegas já apontaram, da burocracia, do funcionário público. Agora, de novo, isso é o PT, vai sucatear o que não tem esquema para companheiro. E na ANS, na Agência Nacional de Saúde, vai colocar o Vadir Damus, o petista Vadir Damus. Aquele que, by the way, aquele que disse que tinha que fechar o STF. Está em vídeo, tá? Vídeo é flagrante, perpétuo. Aprendi com o constitucionalista Alexandre de Moraes. Olha aí, Alexandre. Fica a dica, hein? Ele quer fechar o STF e vai comandar a ANS. Mas é companheiro, né? É companheiro tucanopetista. Aí pode tudo. Enquanto isso, o PT aumentando também a ingerência na Petrobras, que não devia mais ser estatal. Por que o Estado tem que ser um shake? Um produtor de petróleo. Deixa a iniciativa privada cuidar disso. Aqui nos Estados Unidos não existe Petro e USA. Mas a gente sabe por que o PT quer. Foi lá que surgiu o Petrolão. Então, de novo, Brown, nada novo sobre o sol. Quando o assunto é PT, o assunto é sempre como se dá bem em algum esqueminha. E o que eles não conseguem roubar, eles destroem. É assim que funciona o petismo. E o que o Randolph, senador saltitante, está propondo. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist. Batbox Show!